como proteger seus tomateiros de pragas e doenças logo no início, vocês sabem que estou fazendo o início aqui de plantação de tomate, então eu vou te mostrar o primeiro defensivo que eu coloco nos tomates para ele não pegar fungos e doenças, eu vou fazer aqui para vocês e vou mostrar no decorrer do vídeo aplicando ok, pessoal é com a calda bordalesa, eu já tenho preparado a solução aqui ó, o sulfato de cobre e a cal, se você quiser ver o vídeo de como é que eu faço isso aqui, clique no card aí em cima que vocês vão ver como é que eu faço, como a cultura do tomate é uma planta mais tenra, mais molinha, o que você vai fazer? você vai pegar a cal, vai dar uma armazenada há muito tempo que você dá uma mexida nela, vai pegar um medidor, aqui é 50 ml 25 ml ó, e vai botar 25 ml de cal, 25 ml de cal, você vai pegar uma vasilha plástica vai despejar o cal dentro, aí vai pegar o sulfato de cobre já preparado, vai adicionar também 25 ml de sulfato de cobre ok, essa medida aqui pessoal é para um litro d'água aqui tem um litro d'água pessoal, eu vou acrescentar na cal, não vou acrescentar todo não, vou acrescentar mais ou menos 950 ml que a mistura fica com um litro inteiro, entenderam? vai pegar uma madeirinha, não pode ser nada de metal pessoal, vai misturar a cal aqui ó, e vai adicionar o sulfato de cobre aos poucos na mistura, sempre mexendo pessoal ó, mexa bastante, mais ou menos de três a cinco minutos, mexendo, que aqui está acontecendo a reação pessoal, mexa mesmo, se você for botar numa planta mediana, um pequeno pé de goiaba, um pequeno pé de acerola, um pé de tomate já maiorzão, já grandão, uma frutífera mediana, você bota 50 ml de sulfato de cobre, 50 ml do cal e 950 ml de água, se você for aplicar num pé de mão grande, numa frutífera maior, num pé de manga, aí você bota 100 ml de sulfato de cobre, e 100 ml do leite da calda, e 800 ml de água, outra coisa importantíssima pessoal, que você tem que fazer, é medir o pH da calda, como é que você faz para medir isso, ou você usa um pHmetro, que eu sei que muita gente não tem um desse aí, você pode usar uma fitinha, essas fitinhas que vendem em lojas agropecuárias, em casas que vendem plantas, tem dessas fitinhas aqui, para você medir o pH, você tira uma fitinha dessa, põe dentro, e vê por aqui a cor, para ficar um pH entre 7 e 7,5 ml, ok, essa mistura é muito forte já, para combater os fungos, se você quiser usar como prevenção, você pode usar até com pH 8, alto, sim Alexandre, mas eu não tenho nada disso, não sei onde achar, você pode usar alguma coisa de metal pessoal, que enferruje, uma faca velha, que enferruja, eu vou usar um prego aqui, aí você bota o prego, dentro da mistura, segurando assim, espera uns 3 minutos, não aconteceu nada com o prego pessoal, isso indica o que? que a calda está com pH acima de 7, se o prego não enferrujasse, vou mostrar a vocês, vou botar aqui no sulfato de cobre puro, olha pessoal, se a calda bordalesa, tiver ácida, o prego vai fazer isso com o prego, vai oxidar, ele ficando vermelho, olha, mas, como eu medi aqui, passei os 3 minutos aqui, e não aconteceu nenhuma reação no prego, ou em qualquer outro metal, é porque a cauda está de 7 para cima, sim Alexandre, mas não tem como ver, se está muito alcalina, se tiver muita alcalina, quanto mais alcalina ela fica, mais ela perde o efeito, mas em compensação, ela não causa mal as plantas, o maior problema, é se ela ficar ácida, pelo menos, se você não tiver, o pHmetro, ou papel torna-sol, que mede o pH, use pelo menos, um metal na cauda, para ver se não está ácida, o problema da cauda, é não ficar ácida, se ficar ácida, causa fitotoxidez nas plantas, pode ter mais folhas, entenderam, então faça o teste do pH, lembram do canteirinho de tomate, que eu disse a vocês que ia fazer, que eu plantei essa muda aqui, então já plantei as outras, falta agora fazer o tuturamento dela, e vou aplicar o primeiro defensivo dela pessoal, a calda bordalesa, como é que você vai fazer, sendo um jatinho assim bem fininho, não é para encharcar a planta não, é só para umedecer, como eu estou trabalhando aqui com uma mão e segurando o celular com a outra, não vou conseguir colocar embaixo das folhas, depois eu boto debaixo das folhas, mas você bota por cima, e por baixo das folhas, outra coisa, está batendo no chão, as folhas já apodrecem, e se pegar fungo, não deixe pessoal, pode torar, se ele não nasceu pronto, outra muda aqui, mas não deixa a folha bater no chão não, entendeu, isso traz fungos, traz bactérias, não deixe, não deixe as folhas bater no chão, é que choveu, não pode bater no chão as folhas, se tiver uma folha muito baixa assim você retira, aí não adianta nada você aplicar a calda bordalesa, e ela está batendo no chão as folhas, não deixe não, Alexandre não arranca não, mas tem que arrancar pessoal, que é para não pegar doença, aí lembrando pessoal, o que eu ia falar, a tardezinha, está vendo, o tempo está até nubrado hoje, foi meio chuvoso, a tardezinha, aí você aplica, aplica por debaixo das folhas também, depois eu com as duas mãos, melhor eu vou, levanto a folha e aplico por baixo, quanto tempo eu vou utilizar isso Alexandre, uma vez por mês como prevenção pessoal, uma vez por mês está bom, se você detectar, detectar que ela está aparecendo algumas manchas, algum amarelecimento ficando preto, aí você usa, de 15 em 15 dias, mas se ele estiver saudávelzinho, você usa só como prevenção, entendeu, tem que usar pessoal, olha, afasta diversas doenças, murchamento, mancha de fitófera, podridão, pinta preta, diversas doenças pessoal, ela afasta do tomateiro a cauda bordalesa, conforme for crescendo a plantação do tomate aqui, eu vou estar sempre fazendo o vídeo, dando dicas a vocês, entenderam, então, se você não é inscrito, se inscreva, porque, essas dicas aqui, você se inscrevendo, o youtube já manda para você, e se você der o gostei no vídeo, aí é que o youtube manda para você mesmo, valeu, se inscreva aí, deixa o like aí pessoal, é muito importante para mim o like no vídeo, eu ajudo vocês na plantação e vocês me ajudam aí dando um like, valeu, um abraço a todos e fiquem com Deus, até o próximo pessoal! E aí